O Senhor é o meu pastor, nada deixará me faltar Com a sua mansidão em verdes pastos faz-me andar Refrigério, fé e paz, minha alma nele achou Nas veredas celestiais, os meus passos Jesus firmou Se eu tivesse que andar pelo vale da morte, ó Deus Eu não temeria o mal, porquanto estou nos braços Teus Tua vara, ó Senhor, me conserva em retidão Teu cajado divinal traz conforto e consolação Uma mesa para mim, ó Senhor, Tu vens preparar Com Teu óleo vens me ungir, fazes meu cálice transportar A bondade, a mercê, sobre mim contemplarei Nas moradas do meu Deus, para sempre habitarei Música Obrigado.